A Polícia de Israel prendeu um cidadão israelense recrutado pelos Serviços de Inteligência do Irã para planejar os assassinatos de funcionários de alto escalão do país, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela polícia e o Serviço de Inteligência Interna. Um comunicado conjunto detalha que um cidadão israelense foi recrutado pela inteligência iraniana para promover assassinatos de figuras de destaque israelenses. E acrescenta que o homem foi levado de maneira ilegal duas vezes para o Irã e recebeu um pagamento para realizar as missões. Netanyahu, o ministro da Defesa, Yoav Galant, e o diretor do Serviço de Inteligência, Ronen Barr, assim como outros funcionários, estavam entre os alvos. O cidadão israelense é um empresário que morou na Turquia durante um longo período e mantinha contatos com indivíduos turcos e iranianos. Segundo a polícia, durante a estadia no Irã, o suspeito recebeu o pedido para executar missões em Israel, como transferir dinheiro ou armas e pressionar outros israelenses recrutados pelo Irã para que planejassem assassinatos.